E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá resolver uma questãozinha bem interessante. Vem, bora, bora, vem comigo. Olha, a questão 54, ele diz assim, certas ligas de estranho chumbo com composição específica formam um eutético. O que é um eutético? É uma mistura eutética. Eutética é aquela que tem ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável, né? O que significa que uma liga com essas características comporta como uma substância pura com seu ponto de fusão definido, no caso 183 graus Celsius. Essa é uma temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão dos metais que compõem esta liga. O estanho puro funde a 232 graus Celsius e o chumbo puro a 320. O que justifica sua ampla utilização na soldagem de componentes eletrônicos em que o excesso de aquecimento deve sempre ser evitado? Olha aí, pessoal, agora vem a questão em si. De acordo com as normas internacionais, os valores mínimo e máximo das densidades para essas ligas, olha aí, são de 8,74 a 8,82. De 8,74 a 8,82, respectivamente. As densidades do estanho e do chumbo, olha aí, do estanho e do chumbo são 7,3 e 11,3 gramas por ml. E ele fala, um lote contendo 5 amostras de solda, estanho e chumbo foi analisado por um técnico por meio da determinação da sua composição percentual em massa, cujos resultados estão mostrados no quadro a seguir. Com base no texto e na análise realizada pelo técnico, as amostras que atendem às normas. Vê bem, pessoal, ele está querendo o quê? Ele está querendo que fique entre 8,74 e 8,82. É isso que ele quer, somente. Então, isso é uma média ponderada, onde eu tenho as percentagens de cada um. Está certo? Do estanho, que tem uma densidade que ele deu de 7,3 e do chumbo, que tem de 11,3. Então, vem cá. Vamos para uma página aqui. Vamos achar para a primeira liga, para a primeira amostra, tá? Na primeira amostra que ele tem aí com a gente, a gente vai ter o valor de quanto da densidade? Vamos fazer, né? Olha, a densidade vai ser uma média ponderada que a gente vai ter, por exemplo, 60,73, não é isso? Mais, quanto, pessoal? 60 não, desculpa, né? Aqui, 60 vezes 7,3, que é o valor que ele deu, mais, é uma ponderada, 40% vezes 11,3. Tudo isso dividido por 100, né? Fazendo essa conta, dá 8,9 gramas por ml. Esse foi o valor da primeira amostra. A segunda amostra, pessoal, vem cá, ó. A gente tem aqui, ó, 62 e 38%. Então, o que vai ser a densidade da segunda amostra? 62% vezes a densidade, que é 7,3, mais quanto? 38 vezes a densidade, que é 11,3, que foi dada, né? Tudo dividido por quanto? Tudo dividido por 100%. Então, quando a gente faz essa continha, ela dá exatamente 8,82 gramas por ml. Esse é o da segunda amostra. A terceira, pessoal, se alguém está não entendendo, eu tenho 65,35. O estanho vale quanto? 8,8, vale 7,3 e o chumbo 11,3. É por isso que, quando eu chego aqui, eu faço assim, ó. Quem é a minha terceira amostra? Na minha terceira amostra, eu tenho que densidade? Olha, a densidade é uma média ponderada. Então, vamos ver aqui o que é que acontece. Quanto é que eu tenho aqui de cada um deles? Eu vou ter exatamente... Olha, na primeira eu vou ter 65%, que vale, cada um, 7,3, mais quanto? Mais 35%, que vale 11,3, que a gente acabou de ver, né? Problema ponderada, tudo por 100. Isso aqui vai dar exatamente 8,7 gramas por ml. Vamos ver a quarta? Vamos sim. Olha aí, na quarta a gente vai ter o que aqui? 63 de estanho e 37 de chumbo. Então, a densidade vai ser exatamente igual a quanto? 63 vezes quanto? 7,3, mais 37 vezes 11,3. Tudo isso dividido por 100, que vai dar o valor exatamente de 8,78 gramas por ml. Trabalhosíssimo a fazer essa conta na hora da prova, né? Mas não é difícil, concorda? E a quinta, vamos lá de novo olhar cada uma das percentagens, 59 e 41. Então, vai ser 59 vezes 7,3, mais outra 41, né? Porque tem que dar 100, vezes 11,3, dividido por 100. Pô, o gato faz de cabeça, né? Cabeça no dedo, só se for. Aqui na calculadora. É doido fazer isso de cabeça. Aí, ó, quanto é que dá aqui, pessoal? Qual é o intervalo que ele pede? Ele pede entre 8,74 e 8,82. Tem que ficar entre 8,74 e 8,82. Então, tem que ficar nesse intervalo aqui, né? 8,9, não, passou. 8,82, opa, bateu certinho. Então, pode ser o 2, claro. 8,7, não, tá abaixo. 8,78, pode, tá entre, não é verdade? Pode. E 8,94, não, porque tá acima. Tem que ficar entre 8,74 e 8,82. Então, 2 e 4. Então, vamos lá. A resposta, a amostra, 2 e 4. Letra qual, pessoal? C, de casa. Olha aí, questão bem bonitinha pra vocês. Trabalhosa, né? Ufa, que questão trabalhosa. Mas valeu a pena. Beijão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.